Pessoal, a pergunta então é a seguinte, eu tenho uma criança com transtorno do espectro do autismo, 3, 4, 5, 6 anos de idade, não importa, fui fazer um eletroencefalograma e essa criança tem descargas no eletroencefalograma. Meu filho é epilético? Bom, aí a gente precisa voltar um pouco atrás e entender alguns princípios do funcionamento cerebral, né? O nosso cérebro funciona basicamente através de energia elétrica. Ah, mas que tipo de energia elétrica? Exatamente igual a energia que sai da parede, é exatamente a mesma energia elétrica. A diferença é que o nosso cérebro funciona com uma quantidade de energia elétrica muito, muito, muito pequena, de mil a dez mil vezes menor do que aqueles 110, 220 volts que saem da parede, mas é energia elétrica, né? Na parede a gente chama de 220 volts, 110 volts, no nosso cérebro a gente chama de microvolts, mas essa microvoltagem do cérebro, ela pode ser medida através de um estudo que a gente chama de eletroencefalograma. Então, quando você leva o seu filho a fazer um exame de eletroencefalograma, aquele exame que cola os fios, os eletrodos na cabeça de uma criança, como que aquilo funciona? O eletroencefalograma é como se ele fosse um voltímetro, mas extremamente complexo, né? Então, aqueles eletrodos na cabeça da criança, eles vão captar a energia elétrica de uma determinada parte do cérebro, de um determinado volume cúbico do cérebro, essa energia elétrica vai ser transmitida, transferida para um computador que tem um software, e esse software vai então trabalhar com essa energia elétrica e vai criar gráficos para que a gente possa olhar o gráfico. Então, a gente que sabe da law de eletroencefalograma, você olhando um eletroencefalograma, você vai ver como é o funcionamento elétrico do tecido cerebral daquela criança. Muito bem. Como qualquer equipamento elétrico, o nosso cérebro também pode ter algumas áreas de disfunção elétrica. Essas áreas de disfunção elétrica, elas aparecem no eletroencefalograma com descargas. Essas descargas, pessoal, claro, não dá para explicar isso aqui, mas existem muitos tipos diferentes de descargas. Então, tem descarga de onda aguda, tem descarga de espícula, tem descarga de espícula onda, descarga de polispícula, descarga de polispícula onda. Existem ritmos epiléticos, mas aí é uma outra questão, uma questão mais complexa. O fato é que esse P.A. de 3, 4, 5, 6 anos de idade, por algum motivo, foi fazer um eletroencefalograma e tem descargas. Então, veja, aí tem duas situações, né? Primeira situação, esse menino é epilético, então ele está tendo crises convulsivas, ele está tendo crises epiléticas. Esse eletroencefalograma, o que ele vem? Ele vem a corroborar o diagnóstico. Então, você pega e fala assim, olha, teu filho está tendo crises epiléticas e ele tem um eletroalterado. Vamos começar a tratá-lo com determinado fármaco antiepilético. Esse pedaço da história, não tem dúvida nenhuma, então o sujeito é epilético para usar droga antiepilética, né? Agora, a situação que eu quero propor é a seguinte, imagine que essa criança é um menino autista, mas ele nunca teve uma crise epilética, nada que sugira uma crise epilética. Mas mesmo assim, um médico pediu um eletroencefalograma, ele fez e veio com descarga. O que fazer com isso? Isso é um problema do nosso dia a dia, gente, porque eu canso de receber crianças no consultório que nunca tiveram convulsões com o eletroencefalograma alterado. E aí precisa tomar muito cuidado, porque uma vez que você instituir um tratamento com fármaco antiepilético para uma criança, ela ficará anos usando essa medicação. Não tem como você usar, por exemplo, se eu faço carbamazepina, ácido valpróico, hidantal, gardenal, usar três meses e parar. Não existe essa modalidade de tratamento. Então, uma vez que for iniciado o tratamento, nós obrigatoriamente estamos falando de um tratamento de muito longo prazo. Portanto, tem que ter muita responsabilidade, tem que ter muita certeza quando você vai tratar uma criança para epilepsia, né? Então, veja, o diagnóstico de epilepsia, ele é clínico. Ou seja, se o indivíduo nunca teve uma crise epilética, você não pode dar diagnóstico de epilepsia, mesmo que ele tenha eletroencefalograma alterado, tomografia alterada, espectro alterado, ressonância nuclear magnética alterada, pode estar tudo alterado. Mas se ele não tiver crises epiléticas clínicas, semiológicas acontecendo, você não pode dar diagnóstico de epilepsia. Portanto, quando você tem uma criança autista com o eletro alterado, se essa criança nunca teve crises epiléticas, você não está autorizado a fazer diagnóstico de epilepsia e instituir tratamento. Por outro lado, quando você tem uma criança autista com o eletro alterado, e essa criança tem crises epiléticas, o diagnóstico está feito. E aí, quando você vai escolher o medicamento, tem que ser, é o que a gente chama de farmacologia inteligente, né? Você tem que escolher um medicamento que te ajude o máximo possível. Então, por exemplo, se essa criança tem transtorno de humor bipolar, autismo e epilepsia, você vai escolher um medicamento, um fármaco, que trate das três coisas, né? Então, é pelo menos do transtorno de humor e da epilepsia. Ou se a criança tem algum outro tipo de disfunção comportamental, você pode dar, por exemplo, uma substância que trate a epilepsia e trate também uma parte do comportamento ansioso. Nós usamos muito valproto de sódio, de valproto de sódio, carbamazepina, nesses casos. Ou se a criança tem uma epilepsia, tem autismo e tem obesidade, você pode utilizar um medicamento que também trate não só a epilepsia, mas que reduza o apetite. Ou se uma criança precisa, ela é muito magra e você quer aumentar o apetite, você pode usar um fármaco que trate a epilepsia e que aumente o apetite. Então, pessoal, a questão é sempre essa, é você fazer um bom diagnóstico da epilepsia e uma vez feito esse bom diagnóstico da epilepsia, aí então você parte pra escolha de um bom fármaco. Um abraço e fiquem com Deus.